Ana, você sabe, né? A sua mãe, ela tá com saudade de você. Mas você sabe, eu não quero voltar pra casa até esse resultado do bebê dar certo ou não. Eu não quero beber. Amor, mas não é assim. As coisas não são do jeito que você quer, entendeu? Então vamos lá, meu filho. Amor, calma. Não é assim. A gente tá indo lá pra você ver ela, mas você sabe. Ana, Ana, vem aqui. Ana, Ana, vem aqui. Você sabe, né? Uma hora você vai ter que voltar pra sua casa. Você querendo ou não. Meu Deus, gente, como criança. É tão difícil, cara. Calma, Ana. Tô indo. Ana, tudo bom? Oh, meu Deus do céu. Oi, Vavá. Eu tô te procurando. A Ana tava... Eu tenho inteiro. O quê? Sério? Você tava procurando a Ana? Sim. Pra gente brincar. A Ana tava passando uns dias em casa, sabe, Vavá? Ela tem passado por um período complicado. Só que daí hoje ela veio ver a mamãe dela, né, meu amor? Mas ela tá meio chateadinha, sabe? Mas pode vir com a gente, tá? Pode vir com a gente. Ela tá meio difícil. Ai, Jesus, é complicado. Ana. Vamos. Vamos, gente. Espera. Ó. Posso comer isso aqui, Vavá? Pode. Vem, Vavá. Não aperta com o três. Conversar? Conversar o quê, gente? Conversar o quê que eu posso ouvir? Ela subiu? Ela subiu. Ah, sério. Só pode ser brincadeira. É isso mesmo. Meninas. Ué, cadê elas? Cadê elas, gente? Cadê elas? Onde vocês estavam? A gente quer que elas me abraçam. Ah, entendi. É isso. Você sabe que você vai chegar de surpresa pra sua mãe, né? Então vocês duas têm que ficar quietinhas, tá? Vamos chegar de surpresa. Não. Tinha entrada de surpresa. Você trouxe o bombom que eu te dei pra você trazer pra sua mãe? Ana, como assim? A única coisa que eu pedi pra você pegar. Tá, calma, calma. Será que sua mãe tá aí? Pera. Ana, Ana. Mamãe. Mamãe. Nossa. Que... Que isso? E que isso, tia? Que isso? São flores. Flores? Ganha de quem? É. Ganhou? Você ganhou essas flores? É. Caraca! É por conta do quê, do... Lindas, né? Lindas, lindas. E... E de quem você ganhou? Acho que vocês estão perguntando demais. Cheiro bom? A gente tá perguntando demais, não. Cheiro ruim. Ah, que cheiro ruim o quê? É... Você quer conversar? Alguma coisa assim? Não sei. Ana, dá licença. Sim. As meninas, né? A gente pode descer? Não, vocês vão ficar aqui, porque, né? Depois você vai ficar um pouquinho com a sua mamãe. Né? E aí, me conta, o que que é isso? O que que são essas flores? Ai, Bia, assim, tipo, não gosto de ficar... Falando? Falando, mas assim... Não, 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 pera. Pera, não vem com esse sorrisinho, não. Calma. Você não voltou com o padrasto, né? Ah, tá, pelo amor de Deus. Senão eu ia jogar essas flores aqui. Cara, o real um dia eu tava pensando, meu, como que seria legal a gente jogar, se divertir, fazer alguma coisa que a gente gosta e ainda ganhar uma graninha. E aí, eu conheci a Blaze, que é uma plataforma de jogos para maiores de 18 anos, onde você pode jogar, se divertir e ainda ganhar uma graninha, cara. Tem coisa melhor que isso? Porque se tem, eu não sei, não. Mas não para por aí, viu? Porque se você se inscrever hoje com o código que tá aqui na tela, vocês vão receber um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve e usa o meu código de boas-vindas, entendeu? Apenas para contas novas. Beleza? Então, bora lá, que hoje eu vou jogar com vocês. Bom, galera, já estou aqui na plataforma da Blaze. Hoje eu estou com 3 mil reais aqui na minha conta. E aqui na Blaze, eles têm vários jogos super legais e muito divertidos, como eu sempre falo para vocês. Crash, Double, Mines, Dice e o novo jogo Plinko. E eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem nesse novo jogo Plinko e entrarem na lista de espera, beleza? Então, bora lá. Vamos de crashzinho. Olha só, tínhamos 7.311 da última rodada, cara. Vamos de 3 mil, quase um all-in e bora começar o jogo. Bom, antes de qualquer coisa, não se esqueçam de jogar com responsabilidade, pelo amor de Deus, gente. Porque da mesma forma que vocês podem ganhar, vocês podem perder. Então, por favor, joguem com responsabilidade, que depois eu não quero ninguém chorando. Então, bora. Bora. Vamos duas vezes mais e tá top. Tá top. Tá top demais. Vai, 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 vai. Tirei. Tirei. De 3 mil fomos para 6.600. A gente dobrou. Então, tá ótimo já. Tá ótimo. Por isso que eu falo, joguem com responsabilidade. Tem dia que eu tô mais doida e eu falo, não, vamos, vamos passar disso. Mas tem dia que eu, né? Não, vamos devagar. E pra vocês sacarem ou depositar o dinheiro de vocês aqui na Blaze, é muito fácil. Aqui eles têm o método mais recomendado, que é o Pix, mas também tem cartão de crédito, PicPay, transferência bancária, o que ficar melhor pra vocês. Então, é isso. Bora jogar na Blaze, gente. Conta pra mim, então. Quer dizer que a fila andou, então. Sim, sim. Que bom. A tia, assim, você conhece. A tia foi casada durante muito tempo com o Alexandre, teve quadraço. Eu não sou uma pessoa de ficar me envolvendo assim, ah, vai, fica com a fila. Sim, tá certo. Mas, assim, eu realmente já tô gostando de uma pessoa, já faz um tempo que a gente tá junto. Caramba. Só que, assim, tudo isso eu gosto de... Deixar meio no off, né? No off, porque, assim... Envolve muita coisa, né? Eu entendo. Envolve muita coisa, porque, assim, ele se assusta com a questão, assim, de a gente sempre tá gravando tudo, mas é uma pessoa, assim, que eu tô aprendendo a gostar. Eu entendo, até porque tem muitas pessoas que não são, né, tipo, do nosso ramo, enfim, que não gostam de gravar, que são mais fechadas mesmo. Sim. E elas não entendem muito isso, porque a gente fica realmente com a câmera 24 horas na mão, mostrando tudo a nossa vida, e é por isso que a gente tem tantas coisas aqui no canal. Enfim, é como eu falo, o meu canal é o meu diário, e não só meu, mas como o da minha família. Exato. Eu mostro um pouco de tudo que acontece na minha vida. Bom, mas eu fico feliz, então, que você esteja feliz. Sim. Eu espero que esse exame saia. Você sabe mais ou menos quando esses exames saia? Posso te falar que uma coisa aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando eu fiz o exame da Ana Luísa. Aham. Eles falaram que deu inconclusivo. Ah, inconclusivo? É. E eu estava grávida da Ana. Aham. Daí, depois de alguns dias, eles entraram em contato falando que realmente eu estava grávida. Ah, entendi. Daí eu falei, nossa, pela segunda vez... Aí você já ficou com medo, né, de realmente ser... Eu já fiquei com medo. Quando eu estou querendo ir no médico... Sim, eu acho importante. Para fazer outros exames. Sim. Porque assim, a minha saúde não é mais a mesma. Aham. Então assim, eu... Se eu não estiver grávida... Você tem que ver também a terra da saúde. Aham. Porque é por isso que você está passando mal, né? Exatamente. Porque você está passando mal se não for isso. Exatamente. Mas enfim... Eu acho que é bom você ficar talvez um pouquinho com a Ana agora e tudo mais. Até porque ela estava passando uns dias lá em casa, né? Sim. Infelizmente... E depois daquele dia que eu fui lá e tudo e ela me falou que não ia voltar até que não tivesse a conclusão, né? Porque ela não quer irmão, que eu sei o que e tal. Eu tenho me sentido tão sozinha, sabe? Ai, tia, eu entendo. Eu tenho me sentido muito sozinha. Sim. Ana? Sua mãe quer ficar um pouquinho com você, tá bom? Fica um pouco com ela. Sim. Mas eu não quero voltar pra casa. Meu amor, olha aqui. Eu só quero voltar pra casa na hora que esse bebê não estiver aqui. Amor, olha aqui. Olha aqui. A sua mãe te ama, eu te amo, todo mundo te ama, mas você não pode agir dessa forma. Isso não é legal, isso não é bonito. E como eu já te falei, o papai do céu não gosta. Não gosta mesmo. Ele está assim chorando, vendo você falar e fazer esse tipo de coisa. Tá? E é isso. Fica um pouco com ela. Enfim, Vavá, vamos dar uma saídinha? Pode ficar aí, fica vocês dois. Não, fica com a sua mãe um pouco, tá bom? Tempo de qualidade com a sua mãe. Sim. E eu e a Vavá vamos dar uma saídinha, mas já já a gente volta, tá bom? Vamos fazer aquele jogo que a gente fazia, hein? Fica com ela, Ana. Nossa, filha. Ana, olha, tá feio isso, hein, que você tá fazendo. Nossa, filha. Bia, sua mãe não tá se sentindo bem aqui. Não, tia. Essa é a casa dela. E pronto. Vamos, Vavá. E vocês que estão me assistindo aqui, se um dia vocês, se a mãe de vocês engravidarem, vocês tiverem ciúmes, fiquem tranquilos, gente. Amor de pai e mãe é tudo igual. Claro que às vezes tem um filho que é a mesa e tem que dar mais atenção, mas é porque aquele filho precisa de mais atenção, mesmo que ele tem que amar mais ou menos. Isso não existe. Bom, eu ainda não sou mãe, mas o meu sonho é ser mãe. Eu tenho certeza que o amor de mãe é igual pra todos os filhos. Então, não façam isso. A coelhinha tá fazendo isso de uma maneira. Não façam isso.